Olá! Nessa temporada estamos fazendo uma grande viagem pelo mundo, no mundo dos sabores, tanto os internacionais ou aqui mesmo no Brasil. E hoje a gente vai para o mundo árabe com a carta de cogumelo. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer é refogar o nosso cogumelo. Eu estou usando dois tipos de cogumelos, mas você pode usar o que você tiver aí. Estou usando o porto belo, o eringue. Nome diferente, né? O que eu vou fazer? Eu limpei, obviamente, com um pano úmido. A gente não usa... deixar de molho esse tipo de cogumelo, senão a textura fica péssima, ele absorve, fica muito ruim, tá? Vou colocar aqui na panela azeite. Está esquentando, né? Vamos colocar aqui o azeite. Enquanto esquenta aqui a minha panelinha, eu só vou terminar de picar o meu cogumelo. Na verdade, eu estou cortando de qualquer jeito. Por quê? Porque eu vou bater depois, então não tem problema nenhum em questão de aparência, tá? Ó, minha panela já esquentou. Vou colocar a cebola. Cebola também, todos os outros elementos, você não precisa picar tanto também, tá? Depois vai ser tudo triturado. Alho. Vou colocar alguns temperos, que são típicos da região. Páprica. Essa aqui é defumada. Sete temperos. E tem um mix. Quando você for comprar, em qualquer supermercado, você pode comprar ele procurando por sete temperos. Esse tempero é maravilhoso. Canela. Lemon pepper. E agora a gente vai colocar os cogumelos. O talo eu não jogo fora. Depois eu congelo, coloco no caldo, ou então eu pico, faço uma farofa, não jogo fora. Outro ingrediente, assim, muito interessante que vegetariano usa é o tempeh. Esse tempeh é como se fossem algumas leguminosas fermentadas e tem muita proteína. Então vale muito a pena experimentar. Vou colocar shoyu. Aqui mais azeite. E agora eu vou bater ele no liquidificador. Vou colocar melado de tâmara, mas você pode usar outro tipo de melado, ou a própria tâmara. Vai ajudar a dar liga. polvilho doce, também vai ajudar na liga. Pasta de amendoim. Não se preocupa, porque toda receita vai estar na descrição. Ou então, lá no finalzinho do vídeo, pra você dar um print da tela. Então, eu já fiz a mistura, olha só como tá cremosa. E vou colocar aqui num bol. Como que eu dou o ponto nessa massa? Com farinha de amêndoa. Se você não tem a farinha, o que você faz? Pega amêndoa e bate. Pode ser amendoim? Pode ser. Mas precisa ser uma farinha de oleaginosa. Então, vou colocar um pouco. Vou colocar um pouquinho de sal de ervas. Vou colocar um pouco de farinha de rosca também. Já coloquei a de amêndoa. Vou colocar um pouco. pra continuar dando a linha. Farinha de rosca, o que que é? Um pão. Um pão de sal, que fica velho, envelhecido. Mas ele não fica amofado. Ele só fica duro. E você bate ou rala. E você tem a sua farinha de rosca. Pode comprar também, se você quiser. Mas se quiser fazer em casa. Agora é só colocar aqui. Então, esse é o ponto. O ponto que você consegue mexer nele, né? Fazer uma bolinha. É uma massa que já está temperada. Então, você não precisa deixar cozinhando muito tempo, né? Eu vou colocar um palitinho aqui, ó. E ela é muito delicada. Muito delicada mesmo, tá? E eu só vou dourar aqui na frigideira. Enquanto ela está dourando, vamos fazer um molho pra acompanhar. Vou pegar aqui folhas de hortelã. E vou picar bem fininho. Eu vou colocar aqui. E vou fazer tipo uma vinagrete. Eu vou espremer um pouquinho de limão. Meio limão. Como se fosse uma colher, tá? Uma colher de sopa. Mas as medidas vão estar aqui na descrição. E azeite. Sal. Esse sal é de ervas, mas pode ser qualquer sal. E olha só. Essa receita, além de linda, você pode transformar ela em bolinho ou então em hambúrguer. Num modelo que você quiser. E com o molho fica fantástico, fantástico. Tudo, tudo aqui está muito gostoso, cheiroso. Você não tem noção do cheiro que está aqui no estúdio. Mas vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, ajudar o canal. Toda quinta-feira também a gente tem um monte de receita nova. Se inscreva pra você saber as receitas da semana. Com certeza a gente faz isso com muito carinho. Vou ficando por aqui. A gente vê na próxima quinta. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho